Boa tarde, galerinha do quarto ano. Hoje, 24 de 11, terça-feira, a gente vai dar início na nossa aula de matemática, né? Nós vamos corrigir os exercícios que foi dado ontem em sala de aula, tá bom? Bia, Saraiva, a gente tá na página 90 da apostila, tá bom, meu amor? Nós vamos corrigir. Então, eu vou compartilhar com vocês a página do livro e aí a gente vai fazer direitinho aqui. Bom, no exercício 1, vocês teriam que fazer os cálculos e identificar, né? Vocês iam ver qual supermercado tem menor preço e explicar como que vocês chegaram à conclusão, tá? Todo mundo fez, né? Faz um supermercado ontem. Quem não terminou em sala de aula era pra terminar em casa, tá? Vamos lá. Ana Lume, me fala qual é o supermercado que você chegou à conclusão que tem os menores preços e me explique como que você chegou nessa conclusão. Vamos lá. Tia, na verdade, eu só fiz o 2 e o 3. A 1, eu fiquei em 2. Tá, então você não fez o exercício 1, ok. Luísa, cadê a Luísa? Luísa, você fez, né? Fala pra tia, qual foi o supermercado que você achou que tem menores preços e explique pra mim por que que você chegou a essa conclusão. Eu acho que é o 1, porque tem os números dos reais e de centavos são menores. Então, qual é o supermercado? O 1 ou o 2? O 1. Tá, então você acha que é o supermercado 1, por quê? Porque os números dos reais são menos, então vai dar um número a menos. Tá, agora me responde uma coisa, você fez o cálculo tanto do mercado 1 quanto do mercado 2? Você somou? Então, porque tá dizendo assim, ó, façam os cálculos e identifiquem qual supermercado tem os menores preços, tá? Então, também você não fez o que o exercício pediu, porque o exercício tá pedindo que a gente compare os preços, tá bom? Deixa eu ver outra quem fez. Giovana, vamos lá. Qual foi o supermercado que você achou que é o mais barato e me explica. O supermercado 1, porque eu somei primeiro os números de trás. De trás? De trás? Todos. Como acham de trás? É, tipo, tem o, por exemplo, o sabão em pó, 3 e 25. Eu somei o 25 com 60, o 12, o 16, o 48. Aí deu um resultado. Aí o da frente também deu um resultado. Aí depois eu fiz a mesma coisa com o outro e deu um outro resultado maior. Então, eu fiquei com o primeiro que deu um resultado menor. Tá, então me fala o seguinte. Quanto que deu o seu supermercado 1? 1 deu 183. 1? É. Tá certo? Não. E o 2? Quanto que deu? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer juntos. 30 e 94. Tá. Então, segura aí a tua informação para a gente resolver os exercícios juntos, tá bom? Tá. Vamos lá. Miguel, pode falar. Eu escolhi o supermercado 2. O supermercado 2. Por quê? Porque se você for ver no supermercado 1, o sabão importa 500 gramas. E se eu multiplicar por duas vezes até chegar a um quilograma que está no supermercado 2, vai dar um resultado maior. Então, ele vai gastar mais dinheiro com o supermercado 1 e menos com o supermercado 2. É. Isso mesmo. Segura aí, tá? Vamos lá, João Pedro. Pode falar. Só um minutinho, Rafa. Agora, a mesma coisa do que o meu Deus, não é? Ok. Rafa, pode falar. Olha, tia. O supermercado 1. Porque, ó, eu somei tudo do supermercado 2, deu R$28,03. Certo. E no supermercado 1, deu R$23,61. Certo. Ok. Segura essa informação para a tia. Então, você escolheu qual supermercado. Ó, presta atenção na pergunta. Na... Ó, tá. Então, presta atenção no que está perdido. Ó, em duplas, comparem os preços de alguns produtos de dois supermercados e façam os cálculos. Indique qual supermercado tem os menores preços e explique como vocês chegaram a essa conclusão. Ok. Deixa eu escutar o Luiz Gustavo. Vamos lá, Luiz. O supermercado número 2. Ok. Então, vamos lá. Todo mundo já respondeu. Falta só a Saraiva. Só um minutinho, Saraiva, que você já responde. Tá? O 2, né? Ele é o mais barato. Deixa eu colocar um R aqui. Na 2, vocês tinham que escrever com palavras três preços. Então, cada um vai falar um. Tá? Lucas Brito, qual foi o valor que você escolheu? Você vai me falar o valor que você escolheu. Como que você escreveu? Lucas Brito, pode falar. Lucas Brito, desativa o seu som e pode falar qual o número que você escolheu. Lucas. Lucas. Lucas, desativa o seu som. Lucas. É só os preços, Tia? Você vai falar um preço, um. Qual foi o preço que você escolheu, né? Eram três preços. Você vai falar um e você vai falar como que você escreveu. Lê para mim como que você escreveu. Não desative o som. Lucas, libera o seu som. Lucas, tá me ouvindo? Faz um sinal assim, ó. Você tá me ouvindo. Lucas. Tá me ouvindo? Fala o seguinte, Tia. Então, vamos lá. Fala para mim, como é que você fez? Três e vinte e cinco. É o mais nove e sessenta. Ah, como que você... Ah, como é que você escreve três reais? Você tem que falar para mim. Três reais e vinte e cinco centavos. Eu quero saber como que se escreve, tá? É, três reais e vinte e cinco centavos e nove reais e sessenta centavos. Isso. Ah, vamos ver. Muito bem. Agora, Caio. Caio. Pode falar o número que você escolheu para você... Que você escolheu do Supermercado 1. O número? Na dois? É, na dois. O número foi... Foi cinco reais e doze centavos. Isso, cinco reais e doze centavos. Isso mesmo. Tá certinho. E agora, o três, vocês teriam que fazer o quê? Eu tenho aqui o valor de um real e vinte e cinco. Quanto falta para completar dois reais? Vocês teriam que escrever na forma decimal. E, Manuel, qual foi a letra A? Quanto que falta aqui na letra A? Setenta e cinco centavos. Tá, setenta e cinco centavos. Então, como é que você escreveu? Zero vírgula setenta e cinco, certo? Ok. Luísa, letra B. Quanto falta para completar cinco reais? Dois reais e... Dois reais. Não, você tem três reais e quinze centavos. Quanto que falta para completar cinco reais? Eu só coloquei... Ah, desculpa. Eu falei aqui embaixo. Dois reais e oitenta e cinco centavos. Não, é um real e oitenta e cinco centavos. Um real e oitenta e cinco centavos. Arruma aí. Letra C. João Pedro. Letra C. Quanto falta para completar cinco reais? Falta um real, João, para completar cinco reais? Dois. Dois reais. Muito bem. E a letra D, Giovana. Quanto que falta para completar um real? Cinquenta e seis centavos? Muito bem. Cinquenta e seis centavos. Isso mesmo. Bom, então está corrigido o exercício dos números decimais, tá? Agora, a gente vai falar sobre os números decimais e medidas, tá? Então, peguem, por favor, para a Tia Pri. Caneta, marca texto, que a Tia Pri já vai ler com vocês. Vou passar um videozinho para vocês enquanto isso. Os números decimais estão presentes em muitas situações da nossa vida. Fazer relações com essas situações nos ajuda muito a resolvermos os problemas escolares e do dia a dia. Nos folhetos de oferta dos mercados, os preços são representados por números decimais. Os reais representam a parte inteira e os centavos a parte decimal. Nesse caso, 5,29. Mas não é somente com o dinheiro que podemos fazer relações. As medidas também podem nos ajudar. O metro é a parte inteira e os centímetros a parte decimal. Carlos mede um metro e cinquenta e nove centímetros. Podemos representar essa medida assim. O mesmo ocorre com a medida de massa. Carlos pesa cinquenta e nove quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas. Os quilogramas são a parte inteira e os gramas a parte decimal. Podemos representar essa medida assim. Os números decimais também são usados em outras situações. Procure na internet outros usos e discuta com os seus colegas. Os números decimais... Os números decimais... Todo mundo pegou a caneta marca-texto aí direitinho já? Vamos lá. Números decimais e medidas. A unidade principal de medida de comprimento é o metro. Se dividimos o metro em dez partes iguais, teremos o decímetro ou 0,1 metro. A gente aprendeu isso lá no terceiro bimestre, eu acho. Quando a gente falou sobre medidas, sobre metros, centímetros, tá? Então, aí vocês estão vendo que tem uma medida de comprimento de metro que está dividido em dez partes iguais, tá vendo? Então, um metro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Dividido em dez partes. Então, tem um metro, tá? E aí mostrou aqui os números com vírgula. Todo mundo entendeu esse vídeo aqui que mostra os números com vírgula? Querem que eu coloque novamente? Não precisa, ok. Então, tá aqui, ó. Se dividirmos o metro em cem partes, teremos o centímetro, que pode ser representado por 0,01 metro. Então, lembra que eu expliquei pra vocês? Quando ele for dividido em cem, olha, cem, já tá dizendo a palavra. Centímetros, ele vai ser representado um sobre cem. Então, é um, a parte do metro que é um, tá? Dividido por cem, porque ele foi dividido em cem partes iguais. Podemos concluir que um metro é igual a dez centímetros ou a cem centímetros. Então, aqui embaixo, vocês podem grifar. Grifem com a canetinha marca-texto de vocês. Embaixo tem uma mão na massa, prestem atenção aqui. Resultado médios dos finalistas no salto em distância. Então, aqui estão a distância, aqui embaixo. E do lado estão as edições. Qual que foi a edição que os finalistas, né? Então, tem a primeira edição, segunda, terceira. Em seu cabelo, construa um quadro posicional com 12 linhas e depois anote as medidas apresentadas no gráfico acima no quadro que construiu. E, em seguida, registra. Então, primeiro vamos analisar este gráfico, tá? Na primeira edição, a distância... Olha só. 8 vírgula... Não, não foi 8, né? 8, né? Na segunda, ó lá. Na terceira e assim vai indo até a décima segunda edição, tá? Nós não vamos construir esse gráfico agora. Nós vamos primeiro ler os exercícios e depois a gente vai responder esse mão na massa. Agora, vocês vão abrir na página 94. Na página 94, fala sobre comparando e ordenando os números decimais, tá? Então, analisem comigo, que vocês estão vendo nessa capa aí. Um nadador, né? Ao lado tem o país e ao lado tem o tempo em segundos, né? Que a pessoa fez. Só um minutinho, pessoal. O primeiro nadador. Vamos ver, que eu vou chamar aqui na ordem. Beatriz Marques. Qual foi o seu primeiro nadador, filha? Eu não sei se tá certo, mas o meu... Eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou tentar. Ah, tá. É... Tá. A Mauri. A Mauri. Peraí, deixa eu te apreciar. A Mauri, deixa eu só... Deixa eu só apagar aqui e arrumar. Deixa eu te apreciar aqui rapidinho, pra gente corrigir os exercícios. Bom, no exercício 1, a gente já fez. Agora, no exercício 2, tá? No supermercado 1. Luiz Gustavo, como é que ficou a ordem do supermercado 1? Vamos lá. Leite. Não, eu quero que você me fale os valores, tá bom? Os valores, tá? Isso. É 2,16. Certo. 3,25. Certo. 3,48. Certo. 5,12. 5,12, certo. E... 9,60. Isso mesmo, certinho. Agora, o supermercado 2, Vinícius. Você, fala pra mim a ordem do supermercado 2. 1,00. 1,00 e quê? E 4,00. O que mais? 4,60. 4,60. 1,00, certo? 1,00 reais. 96,00. Certo. 1,00 reais. 0,70. Certo. 10,00 reais. 10,00 reais, tá certo? Muito bem, Vinícius. Então, supermercado 1, supermercado 2. Ok. Agora, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai fazer da forma decrescente. Cadê? Peraí, vamos lá. Muito bem. Analume, só um minutinho, Luísa. Você vai responder. Analume vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro número. E você vai fazer o quarto, o quinto e o sexto, tá bom? São seis embalagens. Ela vai fazer os três primeiros e você os três segundos. Analume, o primeiro em ordem decrescente. Como que ficou? Eu esqueci o nome do número. Como é isso? O nome do número? Analume. Calma aí. Calma aí. É 3, 5, 5. Como? 3, 5, 5. 3, 5, 5? Analume, é do decrescente. É do maior para o menor. Pode apagar. Então, Analume, você vai prestar atenção, tá? Porque é do maior para o menor. Presta atenção no que está pedindo o exercício, gente. Luísa, responde para a tia, por favor. Como é que ficou a numeração? Ficou 555. 0,555. Certo. 0,553. Certo. 0,550. 0,555. Ou, 35. 0,555. Ah. 0,500 e 0,355. Isso. Muito bem, Luísa. Está certinho. Gente. Ai, desculpa, Luísa. A tia sem querer apertou. Pode liberar. Eu só vou colocar o zero na frente dos números, que eu só coloquei o número. Tá. É, você tem que colocar da forma que está pedindo, tá bom? Se você colocar 555, não tem o zero na frente. Então, não dá para a gente saber qual é a medida de capacidade dele, tá? Porque a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com números decimais, tá bom? Bom, agora... Annalume, você fez, Annalume? Até a hora... Até o que eu pedi? Certo. Então, vocês vão fazer agora. Para casa, tá? Abram a ficha de atividade de vocês, por favor. Ficha de atividade. E vocês vão fazer. Para casa. A página. 49, 50, 51 e 52. Quatro páginas. Por que vocês vão fazer quatro páginas? Porque as atividades que tem da página 49 e 52 são figuras planas, tá? Então, é muito fácil de vocês descobrirem o eixo da simetria. Então, eu preciso que vocês façam o desenho ao lado que está pedindo. Então, assim, não tem nem que ficar respondendo. Na página 52 tem quatro para responder só, tá? Então, da página 49 à página 52 de matemática, tá? Eu vou marcar e vou mandar no class app para vocês. Combinado? Agora, eu quero que vocês peguem a apostila de... Agora não, não vai dar mais tempo. Vocês vão tomar o lanche, tá? E às três horas vocês voltam. Por quê? Porque às três horas a gente vai fazer ciências e um pouquinho de história. Não entendi, Luiz Gustavo. Qual que é o problema? Bom, gente. Agora a gente vai falar sobre formas de se orientar, né? De contar o tempo. Então, nesse capítulo três de ciências, a gente vai aprender, vai estudar, como que o ser humano começou a contar o tempo observando o céu, os movimentos dos astros e assim criou o calendário de diferentes culturas, tá? Então, eu vou abrir para vocês aqui o livro digital e a gente vai acompanhar junto. Contando os tempos. Contando o tempo, desculpa. Bom, contando o tempo. Então, a gente está vendo aí, né? A lua, o sol. Bom, a necessidade de contar o tempo. No passado, houve um momento em que os seres humanos deixaram de ser nômades e começaram a ser... começaram a se fixar em alguns lugares. Como não dispunham de mecanismos que os auxiliassem na contagem do tempo, recorriam aos fenômenos naturais. Por exemplo, aprender a perceber a importância dos astros e seus movimentos e periodicidades. E começaram a usar essas informações para sobrevivência e realização de afazeres diários. O sol foi o primeiro corpo celeste que despertou o interesse de ser humano. Depois foi a lua, com os seus movimentos cíclicos, que possibilitou a medição do tempo entre as suas fases. Bom, então agora a gente vai falar primeiro do movimento da lua, tá? Então, prestem atenção. Movimento da lua. A lua é um corpo celeste que orbita o planeta Terra. Por isso ele é chamado de satélite natural. Então, grifem aí. Que a lua é chamada de satélite natural da Terra, tá? A lua, ela não tem luz própria, pois ela não é uma estrela. Mas geralmente aparece iluminada no céu porque há luz que recebe do sol, tá? Prestem atenção. Você já viu? Você sabia que a lua realiza certos movimentos? Já ouviu falar de algum deles? A lua faz movimentos em relação à Terra e ao Sol, que são os de rotação, a revolução e a translação. Grifem aí. Que a lua faz movimentos em relação à Terra e o Sol, que são a rotação, a revolução e a translação. Bom, no desenho abaixo, vocês estão vendo aí, olha só. A rotação, né? Rotação, o que significa? Que o Sol gira em torno de si mesmo, tá? A Terra gira em torno de si mesmo. A lua gira em torno de si mesmo, tá? Isso aí é a rotação. Então, quando a gente fala em rotação, é que a gente tem que pensar que gira em torno de si mesmo, tá? Rotação. Quando a gente fala de translação, tá lá, olhem aqui, ó. Vou colocar o mouse pra vocês, ó. Translação. A lua gira com a Terra ao redor do Sol. Então, ó, a lua gira com a Terra ao redor do Sol, tá? E ao lado, a gente tá vendo aqui, ó, que a revolução, então, é a lua gira ao redor da Terra. Então, existe a diferença entre a revolução e a translação. A translação, a lua gira com a Terra ao redor do Sol. E a revolução, a lua gira ao redor da Terra, tá bom? Então, esse desenho tá bem explicadinho aí. Embaixo, as fases da lua. Então, nós temos a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova. Essas são as quatro fases da lua. Crescente, cheia, minguante e nova. Então, grifem essas frases, essas fases que vocês estão vendo aí, tá? Bom, depois a gente vai nos movimentos da Terra. Os movimentos da Terra. A Terra, como todos os outros corpos celestes, está em constante movimento. Os principais movimentos do planeta são rotação e translação. São responsáveis por alguns fenômenos naturais. Por meio desse movimento, acontecem os eventos como a sucessão de dias e noites e a contagem dos meses e dos anos e as mudanças de estação, tá? Então, os movimentos da Terra são rotação e translação, né? Por meio do movimento de rotação e de translação, a gente tem a sucessão dos dias e das noites, tem a contagem dos meses e as mudanças de estações. Aí vocês estão vendo, né? O eixo de inclinação da Terra. Vocês estão vendo a linha do ecuador. Os raios solares, tá? Então, vamos lá. Rotação. Então, vocês vão grifar o que a Tia Pri pediu. Rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma. Isto é, em torno do seu próprio eixo. Esse movimento acontece no sentido anti-horário e tem uma duração de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Tá? Então, vocês vão grifar que a rotação é o movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma. Podem grifar. Continuando. O movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite. Vão grifar também. O movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas da Terra recebem maior quantidade de raios solares, caracterizando o dia. Enquanto as outras recebem caracterizando a noite. Foi o que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? O raio solar aqui, ó, tá batendo. Então, é dia. E aqui é noite. Tá? Um observador na Terra não percebe que o movimento dela, mas não consegue perceber que o Sol muda de posição. Essa mudança se chama trajetória aparente do Sol. E é explicada pela rotação da Terra em torno do próprio eixo. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Tá vendo o eixo da Terra aqui, ó, da inclinação? Então, conforme vai inclinando, o raio solar vai batendo e a gente consegue visualizar, tá? Aqui é uma história do dia e da noite, né? Essa história, ela explica a importância do Sol, tá? Ela explica a importância do Sol e faz com que vocês pensem como seria a vida sem o dia e sem a noite, né? Como que ia ser? Quem puder ler e quem tiver oportunidade de ler e tiver esse livro em casa, pode ler. Translação. Translação é um movimento feito pela Terra juntamente com os demais planetas ao redor do Sol. Esse movimento é realizado em volta, é realizado em uma volta levemente oval. Então, olha só. Convencionalmente, é dito que a Terra leva 365 dias de um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. No entanto, o tempo real que o planeta leva para dar essa volta completa é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tá? Então, o Griffin Aik, o movimento de translação, ele é um movimento feito pela Terra, tá? É um movimento com os demais planetas, tá bom? Podem grifar o primeiro parágrafo. O que será que acontece com essas horas que sobram com o passar dos anos? As 5 horas e 48 minutos que sobram se somam ao longo do tempo. E após 4 anos é acrescentado ao calendário. Um dia para compensar. Esse ano, um dia com mais... Não, desculpa. Esse ano com um dia a mais é o ano bissexto. No ano bissexto, o dia a mais é computado no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Então, quando a gente está no ano bissexto, a gente tem 29 dias em fevereiro, né? Por que que esse 29 dias de fevereiro? Por quê? Porque o nosso mês de fevereiro vai até quando? Vocês sabem me dizer? O mês de fevereiro? O mês de fevereiro vai até 28 dias, certo? Quando a gente está no ano bissexto, vai até 29. Então, esse ano que a gente está é o ano bissexto. Porque esse ano, fevereiro, teve 29 dias. Correto? Muito bom. Bom, tem aí com a lupa na mão. Então, vocês estão vendo que está escrito assim. Converse com seus familiares para responder as perguntas. Vocês vão fazer para casa isso aqui junto com os pais, tá? Então, vocês vão responder para casa. Então, vocês vão fazer uma questão com os pais. Vocês vão perguntar. E o papai e a mamãe vão responder, tá? Para vocês, certo? Aí vocês vão passar para a coxila, tá bom? É como se fosse uma entrevista. Vocês vão perguntar e vocês vão responder. E aí, nós vamos falar agora sobre as estações climáticas do ano, tá? Além da suscensão dos anos, o movimento de translação da Terra também é responsável, né, Emanuel? Emanuel, você está prestando atenção ou você está desenhando, filho? Presta atenção, tá bom? Ela é responsável pela ocorrência das estações do ano. Então, quais são as estações do ano que nós temos? Primavera, verão, outono e inverno. São as quatro estações do ano, tá? As estações climáticas resultam também da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Isso acontece porque o eixo de rotação da Terra está inclinado em relação ao eixo da sua trajetória ao redor do Sol. Assim, conforme a posição da Terra no movimento de translação, recebem luz e calor de formas diferentes. Então, olha só. Aqui a gente está vendo, então, né? Olha só. Primavera, ó, primavera do dia 23 de setembro ao dia 22 de dezembro. Então, a gente está na estação primavera, ó. O verão, que é do dia 22 ao dia 21 de março. O outono, que é do dia 21 de março até 22 de junho. E o inverno, que é do dia 22 de junho até 23 de setembro, tá? Então, essas são as estações que nós conhecemos. Olha só. Lucas. Lê pra ti aqui, ó. Em determinado período... Em determinado período do ano, a luz solar índice com maior intensidade em um dos hemisférios e com menor intensidade no outro hemisfério. Nesse fenômeno, é chamado de solstício e marca o início do verão e do inverno. Pode desativar o áudio, isso. Isso, muito bem. Então, olhem só. Pode desativar o áudio, isso. Então, num determinado período do ano, né? Então, olha só. A gente tá falando do fenômeno chamado solstício, que é esse aqui, ó. Que é esse fenômeno aqui, ó. Tá vendo? Que ele é dia 22 de junho. Porque ele marca o quê? Ele marca o verão, tá? Ó lá. Ele marca o verão, ó. Tá? Ele marca que vai dar início ao verão. Tá? Em outros momentos do ano, o sol ilumina igualmente os dois hemisférios. O dia e a noite. E tem a mesma duração, sendo de 12 horas cada. Esses momentos marcam o início da primavera e do outono e são chamados de equinócio. Tá? Então, olha lá. No desenho que vocês estão vendo, aparece que elas são, aí, representações dessas estações climáticas, conforme o movimento da Terra, tá bom? Aqui no hemisfério sul. Beatriz Marques, lê pra tia. Esse aqui, ó. O solstício de dezembro. Pode ler. O solstício de dezembro marca o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. Já o solstício de junho marca o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. O equinócio de março marca o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. Enquanto o equinócio do setembro marca o início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte. Pode continuar. Dessa forma, pode-se concluir que o eixo de rotação e o movimento de translação da Terra determinam a distribuição da luz solar entre os hemisférios ao longo do ano. Isso. Obrigado, Bia. Esse aqui, gente, é para vocês. Se a gente fosse só ler sem ter esse desenho, a gente não ia conseguir pensar. Então, esse desenho, quando a gente estiver lendo, estudando para a prova, a gente vê. Então, olha só. O que marca dezembro? Então, a gente vê aqui. O que marca dezembro? Esse aqui, o solstício. Então, ele é o quê? Ele marca o hemisfério sul. E do inverno, o hemisfério norte. Então, sul e norte. Eu quero que vocês entendam que essa representação de estação é para vocês olharem e tentarem, quando a gente estiver lendo, vocês estarem fazendo uma ligação entre os nomes do que a gente está falando, para vocês não lerem só e falarem, ah, não entendi nada. Então, tem que ler e prestar atenção no que está lendo, ok? Bom, eu tentei abrir um link aqui, mas está dando erro, tá? Então, eu vou tentar. Daqui a pouquinho, novamente, eu vou apertar o F5 para ver se ele funciona. Bom, nós vamos fazer o para-casa, a atividade da ficha, muito facinho também. Que é referente à aula que a gente estudou semana passada, tá? A gente vai falar sobre as páginas 79, 80, 81 e 82, tá? Essas páginas, eu vou explicar para vocês. A 79, vocês vão responder o que está pedindo o poema. Então, é a 79 e a 80, que é somente para vocês colocarem as leitas, as fraé. Para marcar o que é, o que ela representa, tá? E a 81 e a 82, vocês vão somente escrever o nome e a característica, tá? E na 82, vocês vão recortar e vão colar conforme está pedindo na Rosa dos Ventos. Então, olhem lá na página 79, 80, 81 e 82 de Ciências, tá? Então, vocês vão fazer para casa. Não é muita coisa, tem muita página, mas não é difícil, tá? É para vocês treinarem mesmo aquilo que nós já estudamos em sala de aula, tá bom? Então, hoje a gente vai até as estações, tá bom? Porque aí a gente acaba as estações e aí a gente depois vai falar um pouquinho sobre... Contando os tempos. Ainda tem três páginas que a gente vai falar. Uma sobre calendário solar, uma sobre calendário chinês, tá? E aí a gente vai trabalhar um exercício em sala de aula, ok? Então, a gente foi até a página 143, né? Não, desculpa, 141, tá? Então, marquem aí para a gente não esquecer, dia 24. Pode falar, Luísa, qual é a sua dúvida? Deixa eu fechar aqui. Bom, galerinha, então é isso aí. Hoje nós falamos sobre os movimentos da lua, falamos sobre os movimentos da terra, falamos sobre as estações do ano, tá? E aí temos de lição de casa as páginas que eu passei para vocês, vou deixar no class, ok? E não se esqueçam que na página 140 também tem uma entrevista com os pais, tá bom? Ó, beijo no coração e até amanhã no nosso mesmo horário. Beijinhos e tchau. 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 Tchau.